Oi, pazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, que hoje eu subi de nível, né, querida? Sou youtuber, humorista, devedor no SPC e vendedor de rifa. Me sentindo Danilo Gentili agora, dando entrevista. Gente, decidi colocar o computador na rifa. Fiz uma enquete lá no Instagram, falando com tudo seis, pedindo a opinião dos seis, e seis falaram que concordavam que dava pra eu colocar na rifa, mas calma que eu já conto a história. Lá vem o golpe! Ai, fubá, vou tocar na rifa, não quero nem ver. O Silvio Santos disse que vendia as coisas no camelô no começo da carreira. O quê? Tô começando a vender o rifa, então. Mas não é qualquer computador, fubá. É um computador gamer profissional. Calma que eu já conto a história dele também. Lá vem o golpe! E quem adquirir esse computador vai se sentir a Isadora Regina, querida. Uma secretária finíssima no escritório, assim, como quem não quer nada. Gente, antes de eu começar a vender essa rima pra vocês, olha, além de vender a rima, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Se inscreva, fubá do céu! Tô vendendo uma rifa na porta da sua casa. Não bati nem pau, maior que eu já tava na porta, com a rifa apontada pra você. E que tem vendedor de rifa, que é assim, né? Na hora que você pisca o zóio, ele tá na porta da cozinha. Ele faz, ele induz você a arriscar o número, não é verdade, fubá? Eu vou induzir vocês hoje. Calma que, olha, hoje eu vim feroz aqui. Quem já tá inscrito, fubá, aperta o joinha pro YouTube mandar. Se vir pra mais gente, principalmente esse, que eu preciso vender essa rifa urgente. Pô, eu tô desesperado. Quem já fez isso, aperta, se vir pro YouTube, avisar o Zé quando tem vídeo novo. E vamos vender uma rifa agora, fubá do céu. Gente, então, voltando. Decidi colocar o computador na rifa, mas calma que não é só o computador. Calma aí. Mas vamos falar do computador primeiro. Então, ó, esse daqui que tá concorrendo. Tô me sentindo aquelas mulher que vai lá na casa de família vender as coisas. Você não tem vergonha na cara. É um computador gamer profissional da Pichal. As configurações dele, fubá, estão tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. Mas é um computador, assim, que você pode jogar um videogame lisinho, melhor que o Playstation, querido. Você pode editar vídeos, você pode editar imagens, você pode fazer projetos. É um computador pra trabalhar mesmo, fubá. A hora que você tiver com um desse aqui, você tá com o emprego na mão. Só faz de se jogar. Mas é verdade, fubá. Eu falo brincando, mas ele é um computador profissional mesmo. Por que que eu vou colocar ele na rifa? Se ele é tão bom assim, né? Que deve ter gente que já deve estar se perguntando. É verdade. É porque eu fui fazer a mania do pobre de ir no mais barato. Gente, eu há 15 anos só sei mexer em computador da Apple. Porque eu trabalhava numa empresa e da empresa só tinha computador da Apple. E eu aprendi. E depois do tempo eu comprei um pra mim e fui trabalhando. E depois eu virei youtuber, fui editando vídeo pra vocês e tô aqui, fubá. Só que o meu tá pifando. Esse daqui, ó. Que eu tenho aqui tá pifando. Tá só a capa do Batman, coitado. E daí fazendo vídeo da Wish pra vocês desde o ano passado, eu fui juntando dinheiro, fubá. Quando eu juntei mais ou menos uns 6 mil e pouco, que é o que custou o computador. Eu decidi, vou comprar um computador. Só que, ao invés de eu comprar desse, da maçãzinha da Apple, que eu já sabia mexer. Eu falei assim, ó, vou comprar do mais barato, né gente? Eu não quero gastar dinheiro. Que esse daqui ia custar um pouco mais caro. Comprei o TAR do computador da Windows, fubá. Que é esse daqui. E eu pedi pra uma assistência aqui na minha cidade fazer. E fizeram o computador bonitinho tudo pra mim. Só que a hora que eu fui mexer. Pergunte se eu sabia. Mas, ai fubá, lidei, lidei, lutei e não consegui mexer. Não consegui acostumar com os comandos, não consegui acostumar com os programas. Eu ia ter que aprender a mexer num editor novo, num programa novo, num sistema operacional novo. Ou seja, começar do zero, né? Tudo pra não querer gastar. Ai fubá do céu, que arrependimento. Já aconteceu com vocês de comprar uma coisa do mais barato? E daí a hora que vocês verem, não era bem o que vocês queriam? Ai, aconteceu comigo. Depois de 15 dias tentando, lidando, eu falei assim, não tô feliz. Fubá, por Deus do céu, eu tava mais feliz com esse computadorzinho aqui, dando pau, parando, esquentando, do que com esse novo profissional aqui que eu não sabia mexer. É uma máquina, fubá. Mas pergunte se eu sei mexer. Mas comprei porque era do mais barato, né? Pobre! Ai fubá do céu, que arrependimento. Daí eu recramei com vocês na internet, já chorei minha mágoa. Porque assim como vocês escrevem mensagem pra mim, tem hora que eu despejo a lata de lixo também, né? Eu quero contar meus problemas pra vocês. E daí um dos seis deu a ideia pra mim. Fubá, põe na rifa. Eu falei, mas será, cheio do céu, será que vende uma rifa? E ele foi conversando, contando como que funciona a rifa pra mim. Eu falei, não, eu vou pôr na rifa. Daí conversando com vocês, vocês falaram que era uma boa ideia também? Pois tô eu aqui, fubá. Coloquei o computador na rifa pra vocês poderem me ajudar, fubá. Compre uma rifa minha. E daí eu envio o computador pra quem ganhar a rifa. E com dinheiro eu compro o computador pra poder editar vídeo pra vocês. Mas calma que não é só o computador, não. São três prêmios, fubá. Tô me sentindo aquelas mulher que faz no Faustão agora. O primeiro prêmio é um computador, esse daqui, profissional, como eu já falei pra vocês. O segundo prêmio é o robozinho aspirador, que eu já tô com saudade do coitadinho. Porque a galinha passeava aqui em cima dele, assim, ó. Mas vou mandar pro segundo prêmio pra vocês também. Vai chupar toda a sujeira da sua casa, fubá. Tem vídeo aqui no canal dele, você dá uma puçada lá depois. E no terceiro prêmio é essa escova giratória aqui, fubá. Ó, gira sozinho e limpa seu banheiro. Você limpa o que você quiser, na verdade. Vou mandar também, fubá. Então são três prêmios pra três pessoas diferentes. Os números vão ser sorteados pela Loteria Federal, dia 27 desse mês. Fubá, pelo amor de Deus, me ajuda a vender. Gente, é facinho. Como vocês fazem pra comprar um número, então? Olha o golpe aí, gente! Primeiro, vocês vão clicar no link que tá aqui embaixo. Vocês vão ser enviados pro site da rifa. Não é aquelas de papel, não. Porque antigamente eu lembro que o foro vendeu uma rifa pra mim. Eu enfiei um paper debaixo, assim, ó. Que era pra poder ver o que que tinha na rifa. Querida, deu 15 dias e o prêmio era meu. Tomara que quem vendeu essa rifa não esteja vendo esse vídeo agora. Daí, depois que você clicou no link, você vai chegar lá no site. Você vai passando, assim, as fotos. Você pode ver as fotos do computador que eu vou enviar pra vocês. E dos outros prêmios também. Daí, fubá, você vai arrastar a tela pra cima pra você ver os números. Você pode arrastar dos lados também pra ver os outros números. Aí que você vai escolher o seu número, fubá. Você coloca a mão no seu coração, assim. Você vê qual que você sente que vai sair na loteria. E você clica ali pra você escolher o número pra você. Vamos supor que você escolheu o número 110. Daí vai aparecer ali embaixo. 10 reais pra você poder participar. Coloquei 10 reais, fubá. Pra bastante gente poder participar mesmo. Pra dar chance pra todo mundo, né? Porque se eu colocasse caro, não é todo mundo que pode. Eu prefiro que um monte de gente participe. E... Ai, foi lá e viu. Já tô curioso pra quem vai ganhar o computador, fubá. Daí você clica em participar. E vai aparecer pra você colocar seus dados lá. Você vai colocar telefone. Você vai colocar CPF. Você vai colocar seu endereço. Não precisa ter medo, fubá. Precisa dos dados pra eu poder entregar certinho o computador pra vocês. Porque a gente... É assim, né? Perguntou CPF. Já dá até um repio na coluna da gente. Que a gente tem medo, fubá. Mas no princípio é com medo. Pode confiar em mim. Eu pesquisei um monte e o site é confiável. Tá escrito tudo aqui embaixo, fubá. Caso eu fosse um veaco que não entregasse os prêmios pra vocês. O site ia devolver o dinheiro pra vocês. Tá vendo? Só que chique. Mas eu vou entregar, lógico. Então preencha lá certinho. Porque eu preciso saber o endereço da pessoa que eu vou mandar os prêmios. Daí depois que preencheu tudo, fubá. Você vai pra parte do pagamento. E lá você escolhe se você quer pagar com boleto. Se você quer pagar com cartão. Você vê o seu jeito lá. Daí se for o cartão você coloca o seu número. Você paga. Se for boleto você vai lá na lotérica. Ou não sei onde você paga. Daí você paga também. Pagou, fubá. Você já tá concorrendo com o seu número. Você pode escolher vários números também se você quiser. Mas é batata, fubá. Eu não vejo a hora. E na verdade eu tô com medo de não vender. Então por amor de Deus, gente. Ajude eu a vender essa rifa. Se você não tiver vontade de comprar a rifa. Ou você não tem dinheiro. Enfim. Ajude eu vender. Vai lá, faz o inferno na vida da vizinha. E fala pra ela comprar pro fio dela. E é um computador gamer. Pra ele jogar videogame. Ou pro fio dela largar a mão de ficar pra rua. Pra ele editar um vídeo. Pra ele virar youtuber. Gente. Esse computador aqui. Pode mudar a vida da pessoa que aprendeu a usar. Porque eu lembro. Olha só. Contar uma história pra vocês. Quando eu comprei meu primeiro computador. Que era da maçãzinha, né. Eu tava entre dar a entrada de um carro. Ou a entrada pra comprar um computador. Daí eu pensei. Um carro não me dá computador. Mas um computador pode me dar um carro. Parece que veio um negócio que soprou na minha orelha, fubá. Daí eu comprei o computador. Agora faz pra vir o carro, né. Mas se Deus quiser. Agora trabalhando aqui no YouTube. Que seja, fubá. Uma hora eu vou comprar um carro. Mas só depois que eu comprar uma casa. Que não adianta ter carro. Não ter onde morar, né. Eu quero na minha vida ter uma casa. Eu quero ter o gosto da pessoa falar. Você viu, fubá. Pelo menos um lugar pra cair morto ele tem. Que é um terreno, uma casa. Não é, fubá. Mas enfim, gente. Me ajuda a vender essa rifa. Compre a rifa de mim. Não me deixa aqui no relento. Só 10 reais, fubá. Vai ser sorteado pela Loteria Federal. Não tem cambalacho. Eu juro. Vou enviar o computador na caixa original. Tudo certinho. Só tô pensando o tamanho do frete. Se for a pessoa lá do Acre que vai ganhar. Mas vou mandar também, fubá. Caso, ó. Uma coisa importante. Caso seja uma pessoa de outro país que ganhou. Daí vocês conversam comigo. Que eu envio o valor em dinheiro do computador. Né, porque como que eu vou enviar o computador? Lá pro Japão, por exemplo. Lá pra Norueca. Lá pro Alasca. Não chega. Se chegar, chega só o chassi do grilo. Então, se você for de outro país, fubá. Só conversar comigo que eu mando dinheiro do computador. Apesar que, de repente, se vocês decidirem na hora. Ai, fubá. Eu não quero computador. Eu quero dinheiro. Converse comigo que eu vejo como que eu faço pra poder mandar, então. Mas, ai, fubá. Ajude eu. Por amor de Deus. Nunca na sua vida que tem um vendedor de rifa finíssimo desse na porta da sua casa. Meu, ai, já é por favor. Desse... Daí, conversando com vocês, vocês sabem. Quem já apertou, já é... Depois eu virei youtuber, fui... Tô me sentindo aquelas mulher que vai lá na... Que daí... Gente, eu trabalho... E daí, trabalhando. Fubá do céu, que arrepende mesmo. Bate palma. Esse computador aqui... Os números vão ser... Porque eu trabalhava numa empresa e daí... E dez reais, fubá. Porque é pra... Dez real, fubá. Perguntou CPF, já tá... Perguntou CPF, já tá... Daí, escolheu. Daí... Né, né. Eu tava mais feliz com esse computador... Eu tava mais feliz com esse computador... Então preencha lá certinho, porque... Cê viu, fubá? Vou enviar tudo... Mas... Mas, ai, fubá, ajude eu. Por amor de Deus. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Não foi uma coisa assim tão do que eu tô acostumado. Mas, ai, fubá, eu preciso vender pra poder fazer... Vídeo melhor pros seis. Eu fui pro mais barato, já vi o que aconteceu. Não sei mexer, fubá do céu. Aqui embaixo tem playlist lotada de vídeo pros seis. Amanhã eu volto com um vídeo normal... Na nossa programação no Sistema Brasileiro de Televisão. Aqui no Lá tem dois vídeos. Se assistam um dos dois, me ajudem a cantar rifa, pelo amor de Deus. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que apareça mais vendedor de rifa na porta de sua casa. Tchau, até o próximo vídeo.